Oi pessoal, aqui é a Tina, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei aqui no meu vaso. Olha, são uns cogumelos. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, uns cogumelos aqui, mais um aqui. E alguns, penduradinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fiquei assistindo um vídeo do Gaspar, que é um agrônomo, sobre o aparecimento desses cogumelos. E eu vou deixar o link do vídeo do Gaspar na descrição. Mas, eu quero desenterrar essa gilva, porque eu quero ver o que que tem aqui de baixo, se ele tá muito úmido. Então, eu vou fazer isso com vocês. Porque esse vaso aqui, ele já tava precisando trocar o substrato, porque ultimamente tem chovido muito, muito mesmo. Então, como apareceu isso daqui, apesar de que a explicação do agrônomo do Gaspar, ele fala que é bom... Tá vendo aqui, ó? Os cogumelos que apareceram? Mas, por se tratar de uma suculenta, e se a terra tá úmida, eu vou retirar ela e ver como é que ela tá. Porque eu tô precisando trocar mesmo um substrato, um substrato mais drenável. O que que eu uso pra fazer um substrato mais drenável agora, na época da chuva? Eu coloco perlita, carvão, perlita, carvão, casca do arroz carbonizado e um pouco de turfa ou substrato pronto. Ó, ela não está tão úmida. Tá vendo? Ela não tá tão úmida assim, ó. Ela tá bem. Mas, como tem chovido muito, eu vou aproveitar e vou trocar o substrato dela, porque eu quero continuar deixando ela na chuva. Mas eu quis dar uma olhadinha aqui pra ver. Ó. Porque até então, esses antigos aqui, eu não usava muito, não tava usando a perlita nem a casca do arroz carbonizado. Eu não tava usando muito. Olha a diferença entre... Olha a diferença entre... Essa... Ela continua soltinha, ó. Mas não tanto como essa que eu vou mostrar pra vocês, ó. Casca do arroz, perlita e carvão, ó. Tá vendo? E aqui embaixo, eu costumo colocar bastante isopor. E nessa daqui, nesse replante dessa gilva, eu vou manter esse isopor. Aqui. E vou usar isso aqui, ó. Isso daqui é uma borrachinha. Uma borrachinha que a gente usa embaixo do tapete. Pra não escorregar. Uma mantinha. Então, eu vou usar isso e vou fazer o replante. E o que eu queria mostrar pra vocês, então, era só o aparecimento desses cogumelos. Então, eu resolvi desenterrar e replantar. Porque... E eu tava usando também o TNT. Que era o que eu tinha em casa. Então, eu vou trocar do TNT pra esse tipo de... De separação, fazer a drenagem. E vou trocar o substrato. A terra tá boa. Mas olha, quantos funguinhos apareceu. Funguinho não, é cogumelos. Então, pra não correr o risco de perder a planta, eu resolvi trocar. E aqui, eu quero mostrar pra vocês o que eu ganhei também. Olha. Duas Dionísio lá de presente do Garden Sacomã. Nas comprinhas que eu fiz. Então, era isso, gente. Era só pra mostrar pra vocês. O que que tinha nesse vaso. E vou deixar o link do Gaspar. Também pra vocês verem. Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim. E se inscreva no canal. Um abraço a todos.